Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff está hoje em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Ela vai entregar daqui a pouco moradias do programa Minha Casa Minha Vida. A repórter Carolina Becker tem outras informações ao vivo. Olá, Carolina. Olá, Carla. Bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participa da entrega de 638 moradias do programa Minha Casa Minha Vida aqui no residencial Autos do Parque 2, aqui em Cuiabá. As moradias têm dois quartos, sala, banheiro, cozinha americana e são equipadas com infraestrutura, com pavimentação, rede de água, esgoto, energia elétrica, drenagem e acesso ao transporte público. A presidenta Dilma Rousseff deve chegar a qualquer momento e ela vem acompanhada pelo ministro da cidade, Gilberto Occhi. Carla. Muito obrigada pelas informações, Carolina. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.